Boa noite, Gabriel Pimpimentalo, é amigo, é amigão, vai ter LOL hoje, vai ter Zika dos 700 pontos hoje, SDDS Cadeira Itaú com Amigo Guerreiro, peixe top, vai ter LOL hoje, parou com o xadrez? Vai ter LOL, velho, eu não é esse cara aí, obrigado pelo set, vai ter LOL, vai ter xadrez, vai ter tudo. A culpa dos caras tá sinistra, hein, velho, vou focar no meu LOL aqui, velho. Isto é necessário. Olha a lança! Que cara chato, velho. É isso aí, né, velho, quando a Queen quiser ajudar, dá vontade. Olha a lança! Sabia, tava com muita cara que o cara ia vir invadir. Queria dar EVOL top, velho, mas a Queen não tá ajudando, velho. Pim, Pim, Pim. Amigão? Rapaziada, sem risadinha, foco. Vou focar as ideias. Amarilha é a mendonça. Isto é necessário. Ah, vai tomar o cu, velho. Olha a lança! Eu falo somente a verdade. Mano, de verdade. Tomou no cu, filha da puta. Tô achando que tá onde? O cara roubou minhas galinhas, velho. Tá bom, matamos os Yggs. Vou forçar muito não, senão vai dar merda. Pior que dá vontade de ir lá caçar ela, né, velho? Vou jogar pelo 6 sem trolar, velho. Ai, joguei mal pra caralho, velho. Se tivesse flash, tava bem, velho. Eu... 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 Estouramos, esquece, fi. O Brasil perdeu o campeonato. Já pode tirar essa camisa e mostrar o seu shape. O shape tá no brulhos. Mas não é porque perdeu que eu deixo de ser brasileiro, não. E torcer. Seleção tá criminosa? Tá criminosa. Mas eu não vou deixar de apoiar, né, velho? Sempre gostei de ver o Brasil jogar e sempre vou gostar. Grande Gabriel, Dani e Patrício. Grande abraço. É nóis, meu parceiro. Um grande beijo pra você. Um big beijo. Caralho, o cara meteu o TP lá mesmo. Foda-se. Caiu. Não sei que bota eu faço esse game. Cara, eu tô cansado de ficar comprando cornómetro, velho. E acho que eu vou parar de pegar aquela bota e vou começar a jogar de cronômetro, velho. Na runa. Todo jogo eu faço zonias. Qual é o seu bosta? Arrombado. Ei, chat, de boa. Uma boa semana aí pra vocês aí. Boa segunda aí, mano. Vocês têm uma ótima semana iluminada aí. Tamo junto. Foi mal, rapaziada. Fiquei uns dias aí sem streamar. Pra quem não tá ligado, eu peguei um filhotinho. Uma filhotinha, né? De cachorro. Aí eu aproveitei pra cuidar dela e ficar um pouco com a minha namorada que tava aqui também. Mas essa semana eu vou tentar streamar bastante. Uma vez ou outra eu vou ter que dar uma parada pra dar uma atenção pra cachorrinha ou dar um remédio, sei lá. Mas tá, tá, mec. Essa semana aí a gente pega o Challenger. Essa semana eu tô determinado a pegar o Challenger. Tô bufado. Qual o nome da droguinha? Nina. Bem na torre! Boa sorte, Pimpizada. Dali. Essa semana o Challenger vem embora para cima. Vem, 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 vem. Focado. Até o ADC, que tinha tudo pra trollar. Tá jogando safe. Mano, sério, esse time aqui tá muito bom, mano. Eu vou, Drake. Mostra a droguinha na live aí. Quando ela estiver aqui embaixo, eu mostro. Ela tá lá em cima com a minha tia. Tá dormindo. Impressionante. A cachorra, ela brinca uma hora, dorme cinco. Foda é quando ela quer brincar de madrugada, né? Aí dá uma pegada. Ah, não vou flechar, velho. Joguei errado. Mano, bora. Mano, a Anida morreu? Morreu do quê, velho? Tem que toda vez que abre sua live parece que tô no presídio. Só play criminosa. Ah, mas foi só essa, pô. Ah, esse jogo aqui foi clean demais. Cê é louco. Não é tô falando de mim, não. Tô falando do time todo, velho. Giga demais, velho. Quer dizer, então, que você estava de poucas? Ah, hoje é poucas, fi. Hoje é só gameplay. Mano, 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 mano. E tão drofando o Vinicim. Salve, Pimp. Salve. Peguei o depois de cinco temporadas. Depois que escorreguei o Prime aqui. TMJ, Pimp, vem, tá? Amigão? É, não é meu parceiro. Parabéns aí pela conquista. Boa. Fogue, time. Nice, família. Primeira do dia. Já tamo bem, já. Só manter a disciplina. Dale. Valeu. Rashishaku. Sama pelo sub. Obrigado pelos quatro. Dale. Jacinto Pinto tá forte, hein? Cortíssimo. Deixa eu baixar um GIF novo aqui, que aquele ali com fundo preto tá pegado. Fundo branco não, transparente. Ô, Lului, tchau. Honrar a Tristana, velho. Jogou 1v2 no bot e não ficou se matando. Por mais que todo mundo tenha jogado bem. Da hora. Caralho, 102 mega, velho, um GIF? Que porra é essa?